Salve, salve meu amiguinho, minha amiguinha, você de Mafra, Rio Negro ou de toda a região. Olha só onde que nós estamos ao vivo e a coisa pra você aqui na Nereu Ramos, muito próximo ao INC, ao Colégio Excelência, porque aqui tem o melhor vendedor de panelas de barros do sul do Brasil, é o Felipe, se eu não errei o nome? Lucas Feitosa. É o Lucas, é o Lucas Feitosa. Eu não sei porque estou te chamando de Felipe desde ontem, é o... Felipe é um nome muito bonito também. Também é discípulo de... Vou chegar aqui e me chamar de Felipe, levando a panela já é uma coisa boa. Olha só, estou falando com o nosso amigo aqui e as panelinhas, gente, são de primeira categoria. Até porque é o seguinte, né, Lucas? Não precisa fazer nada, ó. Você compra a panela e aí só chegar em casa, passar uma aguinha, esperou secar, já está pronta. Não precisa fazer todo aquele processo de antigamente, que o pessoal tinha que preparar a panela. Agora é só lavar, né, e aí está pronto. Isso, é você pega uma travessa dessa aqui, você só passa o óleo aqui, está pronto pra você fazer sua muqueca, sua lasanha e assar. Olha só, o Feitosa estava me falando também de uma outra coisinha. Foca aqui, Gabriel. Olha só, você quer fazer um jantar romântico? Deixa aqui, só pra mim mostrar pra galera aqui, ó. Esse aqui, ó, que você vai pôr um produto pra queimar, um álcool, né? Isso, você coloca aqui uma esponja de aço, um álcool, chega fogo e põe ali. E coloca aqui, ó. E aí você vai fazer a sua lasanha e vai deixar aqui, ó, quentinho, vai ficar quentinho. Tem essa aqui, tem essa outra maiorzinha também, que também serve e vai fazer uma comida deliciosa, em todo aquele sabor, aquele gostinho. Só que tem um detalhe, hein? Na semana passada, nós fizemos uma reportagem no Rilma Framix de uma grande repercussão. Foi violento aquela semana, nunca vendeu tanta panela como vendeu, né? Realmente, a aceitação do público aqui foi muito bom, a gente, né, agradece aí. E ficamos aí mais uns três ou quatro dias aqui. Olha só, então, gente, o que tem de panela é o que tem aqui, ó. Mostra aí, Gabriel. O que tem de panela é aí. Depois disso, né, Feitosa, acabou a promoção aí, só quando vocês virem, sabe Deus quando. Então, pra aproveitar agora, precinho, camarada, precinho bom, porque agora as últimas peças têm aquele descontinho que não poderia faltar. E, na verdade, você vai chegar aqui, você pode escolher a peça que você quiser, a gente vai dar um desconto pra você, com certeza. Maravilha. Então, lembrando pra você, aqui na Nereu Ramos, as panelas de barro que fazem o sucesso. Muita gente esteve aqui um pouquinho, muita gente passando, levando, comprando. Tem panela, só pra você ter uma ideia, a partir de 20 reais, ainda pode pagar no seu cartão de crédito. Pode, no débito, no crédito, independente disso, o importante é você levar a panela de barro pra sua casa. Olha só, e se você não quiser comprar nada, o Feitosa aqui, gente, é um cara gente bom pra você bater um papo, conversar. Tá passando, tinha que conhecer o nosso amigo que vem de longe, né? E isso, lá do estado de Goiás, somos lá da cidade de Goiás, a capital da panela de barro no estado de Goiás. São lá de Goiás, mostra aí, eu venho de ônibus, o pessoal tá chegando aqui, ó, vem, tá morando no ônibus aí, ônibus bonitão. É uma casa, né? Lá direto da cidade de Goiás. E vem, passa aqui, toma um café com o nosso amigo Feitosa, conversa com ele, compra, claro, a panela. Quanto antes ele vender, o mais frio vai ficar mais rápido ainda. Com certeza, a gente tá aguardando você, esperando você, pra você levar a panela de barro pra sua casa. Não perca a promoção de hoje, com certeza, o importante, né Douglas, é você levar a panela de barro pra sua casa. Olha só, gente, é as últimas peças, hein? Vendeu, vendeu, eles vendeu, estão indo embora. Fica a dica na descrição do vídeo, tem uma reportagem com as fotos da panela, aí corre na descrição do vídeo, tem o link, clica lá e vai ver. Muita coisa bonita pra você comprar, ver como é que funciona na reportagem. O solzinho tá quente, a gente vai ficando por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.